Meu voto é Bolsonaro. Quero votar governador, senador, deputado federal, deputado estadual, todos os candidatos que apoiem Jair Bolsonaro, porque ele é cristão, é honesto, é defensor da família, dos bons costumes, vai militarizar bastante escolas para que os alunos tenham um ensino melhor, com mais qualidade e vai bater forte contra a violência, vai dar autonomia para os policiais trocarem tiro e matar esse monte de vagabundo que está aterrorizando o nosso país, vai dar prioridade para Lava Jato prender todos esses corruptos, sacanas, por isso eu, minha esposa, e já consegui muitos votos de amigos e quero também trabalhar de graça para ele, para conseguir quanto mais votos melhor, porque o futuro dos meus filhos depende de um país melhor e o único que pode fazer isso por nós é Jair Messias Bolsonaro. Uhul!